Seu doutor, tudo começou com esta bateria. Depois, não podia parar. A energia não acabava. Parece que renasci. E agora, não deixo nada por fazer. Esta mesa até precisa de um jeito. Chegou a Ego. Uma gama de ferramentas da Vito com uma bateria comum. Vito. Há coisas para fazer.